Música Morita, você não vai usar o tesourão pra cortar a árvore? Você não vai usar o tesourão pra ajeitar a nossa árvore? Ah, cortou esse pedaço aí, né? É que tem umas partes que o tesourão não dá, né? Só as partes grossas, tem que usar o serrote O serrote tá muito? Olha, ele é novo, hein? Ó, tá cortando a nossa árvorezinha Não tirar ela de vez Dá uma podada, né? Mas tem que pegar o tesourão, acho que não pegou, né? Não peguei, tá lindo Ó, tá Cadê o tesourão? Tá lá, tá lá, tô vendo Olha, gente, aqui, ó Olha o tesourão, aqui, ó, que legal Tesourão de cortar árvore Podar árvore, né, ó Ele pegou aqui um Um facão aqui Esqueci o nome disso aqui É facão, né, amor? O nome disso aqui, né? Olha o tesourão De podar árvore Gente, tá cortando o cabelo da Tá podando o cabelo da árvore, né, Manu? Tá podar o meu também Com o meu cabelo, tá todo Olha como que tá o jeitinho dela Tem pessoa que consegue deixar feito um chapeuzinho, né? É, vai lá em cima É, vai lá em cima, lá no alto, ó Nem com a escada, né, amor? Ó, não dá, não A escada é baixa, né? Tá firme a escada aí? Tá, né? Ali Vai cortar os cabelos da árvore O ideal seria cortar também de cima Mas não alcança, né? Nossa, tem que ser com a escada mais alta Porque não tem condições, né, amor? De cortar, né? Acho que não tem ninho de passarinha não, né? Nunca mais coisa, né? Ninho de pombinha, né? Nunca mais vou vir Nunca mais vou vir Vindo a outra arvorezinha, assim, ó Vindo muito naquela arvorezinha, ó Olha os cabelos, cara O tesouro tá afiado? Ó o tesourão na mão dele Ó o tesourão Vou pegar o seu daqui Não é legal Acorda pra mim que eu pego, né? O tesourão entrou em ação, gente Ó o tesourão, né? É enorme o tesouro Pensou em cortar o nosso cabelo com a tesoura dessa? Mostra a tesoura aqui, gente Olha aqui, ó Olha Olha o tamanho da tesoura Gente do céu Lá vai Que vai com Deus Caminhoneiro Nosso cozinho caminhoneiro lá No fim do dia Agora não tá descarretando Topeca Sai daqui, vai Corre pra lá Olha a arvorezinha Como tá ficando, gente Olha Tá ficando toda descabelada Gente, olha aqui Ela ficou mais redondinha no alto, né? É muito alto Deus amado Muito alto Olha aqui, ó Subiu Vou cortar os cabelinhos dela lá em cima O dó Descabelou minha árvore Mulher Agora, ó Cada intersecto Quando estamos nos Togi Aqui Ai Obrigado.